Oi gente, sou a Raquel Lacerda da Sua Casa Digital e aqui estamos novamente em Alphaville Barra da Tijuca. 622 metros de terreno, 620 de área construída. É uma casa contemporânea, bem dentro dos padrões do condomínio. Então, meu povo, com 5 suítes, 4 vagas e tudo mais que essa casa teve para apresentar, vamos embora para o vídeo. Entrada da casa. É uma casa contemporânea, né gente? Então a gente já sabe que tem essa atmosfera mais fria. Ele usou aqui o porcelanato cementício, então é muita coisa de cinza, com madeira. Mas o bacana é que usou bastante vidro aqui na entrada, logo aqui na lateral da sala também. Então tem essa comunicação com o verde que traz esse aquecimento, traz essa vida para dentro de casa. O andando aqui, são 5 suítes, né? Sendo que a primeira é aqui no térreo, o que é ótimo. Dá para você fazer de escritório, dá para fazer um home office, enfim, sala de TV. É uma casa mais compacta, né? A gente está acostumado com casas de mil metros e tal. Não, essa tem 620 metros, mas super bem aproveitada. As suítes são boas, os espaços são excelentes, vocês vão ver no decorrer do vídeo. Vou pedir para o Arthur mostrar agora essa suíte. Mostra, Arthur. Saindo aqui da suíte, a gente tem o lavabo. Bacana, revestimento de madeira. Pode estar contrastando aqui com cinza, tá vendo? Bancada em onyx branco. Bem legal. E o que eu gostei também aqui? A escada, ela não fica no meio da sala, ela está recolhida aqui no canto. Embora seja uma escada bonita, está toda um nanoglass, mas ela não atrapalha, não dificulta a organização da sala, sabe? Ela não vira um elemento do meio da sala, ela está recolhida, então é mais fácil de você vir com vários tipos de decoração. A continuação aqui da pele de vidro, tá vendo aqui na lateral. Também com esse jardim, essas plantas aqui vão crescer, então vai ter mais verde aqui para dentro da casa. Para cá, eles fizeram um painel ripado e a porta para a cozinha ficou meio que camuflada, tá vendo? Então não tem esse conceito integrado. Embora tenha um fácil acesso, mas ela não está aquela cozinha aberta. Então para quem não gosta de cozinha integrada, muito à mostra, essa aqui está perfeita. Então já vim direto para cá, tá vendo? Continua aqui no Onyx Branco, fizeram tudo isso em Onyx. Tem uma ilha bacana aqui, é uma ilha de pucção, tá? Está aqui, ó, gás posicionado. Aqui está a localização para você colocar a coifa, tá? E duas cuvas bacanas. Bacana também, janela aqui na cozinha toda. Então traz claridade, a gente está gravando no final de tarde. Porque nesse calor de Rio de Janeiro, gente, não dá para gravar cedo. Senão a gente não aguenta, o ator quase morre. Então tem que vir no final da tarde, porque está quente. E aí, ó, cozinha aqui, porta da sala aqui, integrando com a parte externa. O gourmet bacana, o suficiente, uma ilha com um tamanho bom, tá? Então a gente tem aqui churrasqueira, carvão, forno a lenha, tudo que você precisa, né? E pertinho aqui, ó, eu gostei desse espaço, sabia? Embora ela seja uma casa menor, ela conseguiu trazer todos os elementos, né? Que essas grandes casas têm. É uma casa que está bem posicionada dentro de Alphaville. Você não tem obra do seu lado, tá? Isso é uma grande vantagem aqui, porque não tem casa construindo. É uma parte de Alphaville que já está bem consolidada. Está de frente para uma praça. Bacana a localização da casa, tá, gente? E gostei do tom dessa pedra da piscina. É mais claro, fica mais bonita a água, sabe? Dá um espelhamento diferenciado para a água. Então aqui está a Hidro, que comunga aqui com a piscina. E legal, porque você tem essa sauna panorâmica e ela está bem próxima da Hidro, tá vendo? Então você pode fazer a tua sauna, cair aqui na Hidro. Bem pensado isso. E a prainha, ela é pequena. Então não atrapalhe, ela não está comendo espaço de piscina. Ficou bacana. Você tem um espaço legal, bem bacana de piscina. E a prainha está aqui, só nessa partezinha daqui. Dá para você colocar aqui uma espreguiçadeira aqui dentro. Fica uma delícia. E eu já falei isso em outros vídeos, né? Para quem tem pet, e hoje em dia pet é participativo em tudo. A prainha, ela é um elemento de segurança, tá? Para os pets se caírem na piscina, estiverem nadando, eles saírem com facilidade. Isso é um elemento muito importante para os dias de hoje. E o paisagismo circunda toda essa área, tá vendo? Arthur, vai para trás, meu filho. Vamos para lá. Ó, ele vai circundando até lá na frente do terreno. Comecei esse vídeo diferente. Geralmente eu começo pela fachada. Hoje eu vou terminando a fachada e comecei logo aqui por dentro. E agora, como eu já mostrei essa parte de toda a terra para vocês, vamos para o segundo pavimento. Chegada do segundo pavimento. E aí o Arthur vai andando aqui de costas. Vou mostrar as quatro suítes aqui de cima. Essa primeira aqui, elas se parecem, mas ele usou elementos diferentes nos banheiros, tá? Mas são elementos que se complementam e eles acabam tendo uma similaridade, entendeu? Os tons dos elementos utilizados, os acabamentos, eles têm uma similaridade. Então acaba que fica harmonioso. Tem esse espaço bom de quarto, ó. Ela tem essa varanda que ela vai dividir com a suíte aqui do lado e que dá para frente da casa. Aqui, ó, todas elas têm closet. E achei o closet muito bom, tá? Para suítes secundárias. Você tem um espaço bacana aqui de closet com ventilação natural. E aqui tá o banheiro dela. Mostra tudo. Saindo aqui, ó, entrando na segunda. Mesma configuração de quarto. A diferença é que aquela, essa primeira, você entra no closet e o banheiro tá, né, dentro. Aqui não. O closet, ele é mais alongado. Tá vendo? Aqui no quarto. E aí o banheiro tá aqui à minha esquerda. Vamos lá. Tá vendo? Embora seja outro material, mas eu gostei. Geralmente eu implico com essa diferença de material, mas não tá ruim, não. Ficou bonito. Ele usou materiais bons e que conversam, né? Não fica aquela discrepância de material. E aí a varanda é a mesma coisa. Ela vai dividir varanda com aquela outra suíte. Agora sim, vamos para as suítes de trás. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês que eu nunca falei. Eu gostei disso aqui, ó. Porque aqui tá a subida, tá vendo? Pro terceiro pavimento. Que bacana. Como ela tá recolhida aqui e tem essa porta, pra quem tem criança, né, é um elemento de segurança. Você consegue fazer aquele bloqueio aqui pra criança e fechar essa porta. Então você não fica, não expõe a criança a escadas. Importante isso. E aí sim, a terceira suíte. Varanda boa. Espaço de dormir bom também. É, mesma coisa. Aqui o closet é separado do banheiro. Mas esse closet aqui é maior do que aquelas outras duas. Vem cá, Arthur. Vem mostrar. Olha. O tamanho desse closet, ele é maior do que os outros que eu mostrei pra vocês agora. E o banheiro tá logo aqui, ó. Vamos lá. Mostra, Arthur. Aqui ele optou por um branco, tá vendo? O banheiro tá todo clean, todo brancão. E tem também, e é um banheiro maior também. Essa é uma suíte que, embora a parte de dormir, né, tenha o mesmo tamanho, ela tem um closet maior e um banheiro também. E tem uma varanda privativa dela, que dá aqui pro final da casa. Então você tem toda essa visão de piscina da casa. E aí a gente chega aqui na master, né, na suíte principal. É, Arthur, vai ali pra aquele ponto, por favor. Ó. Espaço bom também. Tem uma coisa, geralmente essas casas, a suíte master, ela tem um tamanho imensamente superior do que das outras suítes. Eles aqui conseguiram equilibrar. Então você tem uma master muito boa, que você coloca uma baita de uma cama, o tamanho que você quiser aqui. Você consegue fazer um espaço de leitura, consegue adaptar aquilo. Enfim, trazer o conforto de decoração que você quiser pra dentro da suíte. Tem essa pele de vidro aqui, fazendo um L, tá vendo? Que morre, te dá essa percepção toda da área externa. E tem essa varanda privativa dela também, que tem um tamanho bacana, suficiente, que você faz um outro ambiente aqui pra tua suíte com privacidade, né? Tá longe, a varanda tá longe das outras suítes. E aí, ó, a gente entra no closet. Não é um exagero de closet, mas é um closet bem confortável, tá? Dá pra você fazer uma divisão bacana aqui. Dá pra fazer uma arrumação também bem legal. Essas lojas hoje planejadas, né? Casa Shopping tá cheio delas. Elas chegam aqui, tem uma ideia de closet, de arrumação, que traz pra você todos os espaços necessários e consegue se fazer nesse espaço aqui um closet senhor e senhora tranquilo. E aí, gente, a gente chega no banheiro da suíte master. Hidro pra duas pessoas, cuba dupla, mantém a Vionix também nele todo. Tem uma pegada mais clara nesse banheiro. Tem um espaço bom, são duas janelas, né? Duas ventilações pra dentro do banheiro. Então, traz luminosidade e ventilação, que é muito importante pra um banheiro. Tá tudo nichado, dois chuveirões, banheiro excelente, gente. A casa é muito boa. E vou dizer uma coisa pra vocês. É uma oportunidade dentro de Alphaville. Pra quem não tá acostumado a ver aqui no canal, Alphaville tem uns preços, né, diferenciados. Então, essa casa, ela tá realmente uma das últimas casas nesse valor dentro deste condomínio, ok? E agora vamos pro terceiro pavimento. E aí, ó, chegada no terceiro pavimento. Aqui, ó. Amei isso. Essa vista aqui você não perde, tá? Você tem aqui a vista Lagoa, tá vendo? Essa cadeia de montanhas toda da Barra, ok? Tem espaço aqui pra instalação de placa solar. Tem tudo isso aqui, você tem um espaço bom pra isso. A casa aqui do lado tá lotada de placa. Aliás, quase todas as casas de Alphaville optam por colocar. Aliás, casa em si, no Rio de Janeiro, hoje, todo mundo tá colocando placa solar. E é o que tem a tendência, né? Então, você tem um espaço muito bom aqui pra você fazer, né, de área pra placa solar. Tem um pergolado aqui, feito sob balanço, tá vendo? Ele não tá com fechamento, mas você pode botar um blendex aqui depois, então, pra dias chuvosos. Facilita muito a utilização desse espaço aqui do terceiro pavimento. Aqui, você tem um espaço aqui, tá vendo? De área molhada, que dá pra você fazer... Cara, eu faria um pub aqui em cima. Uma área de jogos, é bem bacana. Dá pra você fazer. Tem L, dá pra você colocar aqui um espaço de jogos bem bacana, fazer um pub bem diferenciado. Aí, aqui fora, de noite, a coisa mais linda. Isso é tudo iluminado, tem as montanhas, tem tudo ali. E, muito legal. E, um banheiro completo também. Não é um lavabo, é um banheiro completo que atende a essa área. E pra cá, a gente tem a outra varanda, tá? Que Pedra da Gávea tá logo aqui em frente, ó. No vídeo, ela fica longe, gente, mas aqui, ao vivo, ela tá pertinho. Então, você tá contemplando aqui Pedra da Gávea. Aqui embaixo, tá toda a parte de lazer da casa, ok? E, aqui, fica uma área técnica. Você pode subir e colocar os condensadores de ar todo pra cá. Tem mais telhado pra cá, pra você também utilizar com placa solar, de energia solar. Vai ficar legal. A casa é muito boa e tá num preço excelente pra Alphaville Barra da Tijuca. E aí, meu povo? Agora, vou esperar vocês lá embaixo pra você me despedir. E é isso, gente. Eu quero super agradecer. Tô finalizando aqui com a fachata da casa pra vocês conhecerem. Quero agradecer a você que ficou até agora. Pedir que se inscreva no canal. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos. E, recapitulando, são 622 metros de terreno, 620 metros de área construída, 5 suítes. É uma casa contemporânea dentro de Alphaville. Então, cata o nosso QR Code, agenda uma visita e vem conhecer. E, como sempre e pra sempre, o meu melhor muito obrigado. E vamos embora pro próximo.